Os ángeles, todos os ángeles Louvendo a Deus para sempre, amém Louvendo a Deus para sempre, amém Sou a cor do meu sertão, sou o toque do baião Sou Bahia, Pernambuco, sou o rei da criação Salve, salve seu Luiz, a Luciane Beretriz Sou o sol, sou a liberdade, baque virado, samba raiz Sou a cor da mocidade, sou a fé e a humildade Sou a beleza negra e o canto mais novo da cidade Da Ribeiro Itapuã, Lua Cheia Piatã Rio Vermelho Fevereiro, lembranças, histórias do meu avô Rio Vermelho Fevereiro, lembranças, histórias do meu avô E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal